As marcas da paixão, o tempo não apaga, o prazer da sedução, não é feito risco na água, é reprodução de um sonho, sobre a pele, carne e osso, não é feito uma fruta, que se finda num caroço. Paz-se a lua, fica os dedos, faz-se o ouro e vem o anel, passa a lua, passa a estrela, passa o dia, fica o céu, Paz-se os homens, vem a história, faz-se a água, fica o chão, vai o medo e fica a vida, são as marcas da paixão. Demorou, pensei que você não viesse, mas... Eu não prometi que vinha, estava terminando um serviço, não é? Coisa interessante? Você vai adorar, depois a gente conversa. Bete, Cíntia, deixa eu apresentar, essa é a aniversariante, Cíntia, e esse é Ted, meu amigo. Dete, você não me leva mal, mas essa menina é bonita demais, Dete. Chega a ser covardia se é tão linda assim, não é? Oh, meu filho, que bom que você chegou, porque se você demora mais um pouquinho, você ia perder a namorada. Meu amigo está encantado com a beleza da Cíntia. Ted, esse é meu filho, Diogo. Como vai, Diogo? Então, esse é o famoso Diogo, Dete. Olha que ela fala tanto em você. E você não, em vocês. Eu já estava morrendo de ciúme. É que a Dete é a mãezona, Ted. Quando eu e a Guida chegamos aqui, ela logo adotou a gente. Agora, a gente sabe que o xodó dela é o Diogo. Também ela não esconde-se de ninguém, não é, Dete? Nem tanto, não é? Porque o nosso amor é antigo, não é, Dete? Bom, fica à vontade. Aproveita a festa. Ah, muito obrigado. E a outra herdeira, onde está? A Guida. Ela saiu correndo quando viu o Silvio chegar. Você acredita, Dete? Aquele cara de pau teve a coragem de aparecer aqui depois de tudo que ele fez, mesmo sem ser convidado? Ai, que ser. Eu vou dançar. Eu adoro essa música. E além disso, o Fred, um tremendo dançarino. Vocês me dão licença? Manda. Não tem mais, por isso. Vem. Então, querem beber alguma coisa? Ai, quem é o tal do Silvio que assustou a menina? Ah, pelo é um cafajeste. Você não vai acreditar, mas ele é amante da mãe da Cíntia. Ele esteve aqui, tentou agarrar, tentou não, agarrou a Guida e foi uma ué. Não te nega. Ele que não se meta no meu caminho. Porque quem está precisando se aproximar dela sou eu, você sabe. Mas você, tome cuidado, hein? Tome cuidado, porque a Guida não é fácil. Ela é medrosa, desconfiada. Ótimo, melhor assim. Melhor assim. Olha, pra te deixar bem alegre. Pra te agradecer esse convite que você me fez. Eu mandei um capanga meu. Dá um susto naquele juiz. Quem sabe assim ele não treme na base, faz alguma coisa com você. Você fez isso, irmão? Mas o doutor Djalma não tem outra escolha. Ele vai ter que ceder. O doutor Djalma não tem outra escolha. O doutor Djalma não tem outra escolha. O doutor Djalma não tem outra escolha. Você conhece o namorado da Dete? Cumprimentou você. Não conheço, não quero conhecer. Tenho raiva de quem conhece. E eu sei largar a mão, hein, Vardinho? Para. Aplausos 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 Mulher, você conhece da mulher de Adete? Nunca vi não Mas ó, a danada teve gosto O homem bonitão que só Estou gostando disso Essa é a minha russa Olha que você toma tempo Você toma tempo que a Dete que fique bem com o zóio aberto, porque eu não sei o que a cara desse homem, não. Pra mim, ele tem cara daqueles que espetam a mãe pra feitar na frigideira. E depois aproveita a ponta do espeto pra limpar os dentes. Para, Vartinho. Pra você ninguém presta. O zóio a Dete tá gostando dele. Não consegue falar três palavras sem pôr o Tede no meio? Tede? Tede. Pra mim, mulher, esse é o nome fresco. Olha! O Orlando chegou em Tede a virar as costas pra fingir que não tava vendo. Mas por dentro, ele tá se mordendo de reza. Coitadinho do Orlando. E o zóio encasquetou, cadete? É, morre de ciúme do Diogo e de parque eu nunca cheguei perto dela. O cara não se enxerga. Podia ser filho da mulher. É. Vartinho. É. Vai, Azuride, não tira o zóio dos dois. Ah. É. 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 O que é que vai discursar primeiro hoje? A Zé Fiela. Foi a primeira a se candidatar. Estou tão nervosa. Não precisa ficar nervosa, não. Você vai falar pro povo que tem vontade de ouvir. Por isso que não tem erro. Tem gente aqui que não gosta de mim, não. Que gosta de Tereza. E se eles resolverem vaiados? E desde quando uma mulher com uma senhora que já enfrentou tanta coisa na vida vai ter medo de uma vaiazinha besta? Pois não é, seu Beto. O que é falar pra um bando de gente depois de tudo que eu já passei, não é? Então, ó, se prepara que depois dessa música aí é você que vai discursar. Pode deixar. Deixa que eu já fiz até gargarejo que é pra vós não faltar na hora. Osório, vê esse parque aí, disfarça, né? Você ainda vai acabar comprando encrenca grossa. No final vai sobrar tudo pra você. Até agora não abri minha boca. Mas se a Dete pensa que vai se unir com o Tenório pra expulsar as menina daqui que nem fez com a Virma, tá muito enganado. Dessa vez, eu conto tudo o que eu sei. Ai, hein? Cuidado. Ih, já vi tudo. Ao invés de se divertir vocês vão ficar aí trocando figurinha, né? Não tiram os olhos da Dede com o namorado. Não gostei da cara desse homem. Ele tem um zóio muito ruim, viu, ô, porro de olho? Ô, Sinato, para de implicar com as pessoas. Olha aí. Olha como a tua mulher tá bonitona. Tira ela pra dançar. Ai, eu não sei dançar essa dança, não, senhor Diogo. Ah, já sou. Ai, deixa de me estar as moinhas. Amor, já que eles não querem, vamos nós. Certo? Nossa. Olha a Dede, ela tá toda feliz. Também? Era um tipão, né? Alto, elegante. Eu não acho, não. E o Sinato tem razão. Ele tem um olhar muito estranho. Boa coisa, ele não é não. Tava demorando, né, amor? Se implica com todos os homens que chegam perto da Dede, em todos você bota um defeito. Antes era o Mota, agora é o tal do Ted. Isso é ciumento. Cintia, adivinha quem chegou? Marcos, não é que você veio mesmo? Que saudade. Música Música O divundo não devia ter ressuscitado. Agora fica aí passareando em volta da zefinha. Como se não tivesse fugido esses anos todos sem dar notícia. Cabra safado hoje. Não precisou parar pra pensar duas vezes. Pra largar a zefinha na rua da Amargura. Agora que soube que ela tá na reta pra prefeita, resolveu voltar. É. Ele tá atrás de sombra e água fresca e se chupa a cabra. É. 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 Tchau! Ai, mas cabocinho, né? É você, meu filho. Tudo bem. Sabe o quê? Você não ia deixar malandro nenhum segurar a cintura de tua mãe, né? Você acha que ia deixar um homem ficar batendo de coxa, cumbia, o tintinho desse perfuminho, gostou? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum, ele tivesse esturricado no chão. O mortinho da filha. Dá certo. Ah, meu filho, seu pai tá assim agora. É uma ciumeira de fazer gosto, meu Deus do céu. Eu não sei nem por quê. Até parece que eu sou a rainha. Ah, não pare com isso, meu irmão. Não é uma mulher de se jogar fora, não. Ó, baita de mulherão. Vem lá, hein, menina. Deixa eu dançar com essa mulher. Se você quiser. Eu vou te rober, você vai te rober. Ah, não. Vamos, amor. Vamos, amor. Não, não, não. Não, não. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Meu Deus, mas não, você tá ciumento por demais. É, tu é a única pessoa que eu falo, tá na mesa de tudo. Tá bom, mas eu tô até caro. Tudo que eu fiz, eu tô até caro. Não gosto de palhaço do meu menino, não. Eu tô aqui dançando, tô aqui brincando. Eu tô aqui, a gente ficou contente, mas só Deus sabe conectar meu coração. Até tarde. Saber de cabeça pra aquela lambisgóia que nem cozinharam o sábio. E a gente aqui, nós dois, sem poder impedir. É, mas com o Dima, ó, vai ser diferente, viu? Porque o Dima vai namorar sem ficar dependendo das donas. É? É. Mas tu sabe. Eu sei, ó, ele não é tão ajeitadinho que nenhuma velha. Mas ele é homem. Eu já ouvi falar. É. Ele treu com as moleques, ó. Você. Aí, se eu deixar ele grudar de você, minha filha, aí vai desandar tudo, né? Mas, ai, ó, se eu já estrega a minha festa, se... É, tá um minuto pra estragar a minha festa. Não, não, não. Quer dizer que agora o culpado dos meninos é do jeito que não tô eu, é? Não. Não. Tem um minuto pra estragar. É, tá um minuto pra estragar. Não. O que os meninos estão ocupados? Deixa que você faça uma noção. Pronto. Vão. 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 Mas... Que coisa, não! Tô brincando. Tô brincando. Seu, um aborrecimento terrível. Para muito. Para muito. Mas é assim, venha, meu filho, venha. Vou ver melhor. Você mudou mesmo, hein, Cíntia? Tinha o horror da vida no campo. Dizia que era monótono. Lembra? Lembro, Júlia. Mas as pessoas mudam, não é? Hoje em dia eu curto, eu acho legal. Verdade mesmo? Você tá falando isso pra me agradar. Não, amor, é verdade. Você sabe que eu não sou de fazer médica? Eu tô adorando o meu aqui. Oi! Ah, me empresta um pouco de ouro. Eu queria tanto dançar com você. É todo seu. Vamos? Vamos, lógico. Oi, Céssia. Olha aqui, Júlia. Se você veio pra minha festa pensando em estragar minha noite, você tá perdendo seu tempo. Não. Eu não vim aqui pra isso, não, Cíntia. Eu vim aqui porque eu preciso muito falar com você. E eu não vou embora enquanto a gente não conversar. Esquece. Mas a gente não tem mais nada pra conversar. E quer saber mais? Fica longe de mim, Júlia. Essa sua cara aí de ratinho arrependido não está me convencendo. Com licença. Oi, Cíntia. Você sabia que todo mundo me acha o maior pé de varça? Se você quiser, eu posso constar um pouco em você. Claro. Quando furacão, você acaba de me salvar. De novo. Essa aí é uma chata de galocha. Vem, me ensina a dançar. É uma chata de galocha. É uma chata de galocha. É uma chata de galocha. Oxe, o cabra nervoso. Olha o carrinho. É assim que eu gosto de festa. Tudo amigo, todo mundo feliz, todo mundo dançando, alegre. Parece que o pessoal entendeu que você está aqui como minha namorada e não como concorrente da Zefinha. A Zefinha mesmo não está nem aí. Me cumprimentou toda a faceira. Também está se sentindo a rainha da coca. Tem o marido, o Adrião, o Tobias e até o Beto dando em cima dela. Vamos ver quem é que ela vai escolher. Quem será, hein? Só espero que não seja o Adrião, porque se for o Adrião, a Marinal vai ficar muito chateada. Ela é louca por aquele homem. Coitadinho. É até covardia competir com a Zefinha, né? Vixe, eu estou achando que enrolaram a Zefinha no açúcar quando ela nasceu, né? É mesmo? Eu acho que não foi só a Zefinha que enrolaram no açúcar, não. Você, por exemplo, sempre é escondolada no brigadeiro. É, Megatona. Você não está vendo que eu não quero estar com você, moço? Esqueceu que eu soube essa menina, rapaz? E daí? Ora, Benito, vá procurar alguém de sua idade, vai, rapaz. Você não está vendo que você é muito grande para a lazinha, não? Você não está vendo que você é muito grande para a menina, hein, porra? Você vai dançar comigo, e agora? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, rapaz? Que história é essa? Solta ela! Gente, eu não estou fazendo nada, rapaz. Se eu estou querendo dançar com a menina, isso é proibido. Só que a lazinha é uma criança e ela não está afim de dançar, não. Lazinha, você está afim de dançar com esse cabra aqui? Está vendo? Fora! Vai! Vai, mas, gente. Vai! Cobarde. E aí, Chiquinho, não está contigo? Hã? Ainda bem que você viu, viu? Você é o brutamante! Você já morou do inferno! Você é o Chiquinho? Chiquinho, ajudou você? Eu vi. Ele está te ensinando a dançar. Que bacana, você está ensinando ele a dançar. Que bacana, que bacana. Eu estou super feliz que vocês dois estão se dando bem. Eu sou bobo. Por que eu sou bobo? Por quê? Por que eu sou bobo? Porque ele é uma criança? Oxe, falou que você está na criança. Criança, eu? Olha, eu sou mais velho que você, viu? Bocadona! Quer dar um de moça agora pra cima de mim? Não vem, não, hein? Não vem, não! Chiquinho, volta aqui, não. Sempre aí. Amor, amor, eu não vejo a Guida um tempão. Você sabe onde é que ela está? Não, eu não sei. Mas é melhor procurar por ela, porque o Silvio está aí e não gosto nada desse cara. É, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Mesmo estando numa cadeira de rodas, a gente nunca sabe do que esse cara é capaz. Aliás, eu tenho certeza que eles vieram aqui só pra me internizar a vida, viu? Rolando, depois eu danço mais com você, tá? Pera, por favor, vai. Vamos, Rolando. Vamos, Rolando. Vamos. Vai, Rolando. Vai, porquinho, vai. Vai, porquinho, vai. Vai, porquinho, vai. Vai, esse, Marcos. Isso, Larzinho, aí, você conseguiu. Agora escolhe você. Seu brinde, vá. Pode escolher. Posso, dá esse boneco aqui pra ela. Isso, bonito. Então, esse boneco é o da Lazinha. Você nunca teve boneco homem? Pois, vai ter agora. Vamos aqui, vai. Isso. Lazinha, qual vai ser o nome dele? Abel? Mas, de jeito nenhum. Basta com esse boneco. Olha, quem te deu esse boneco aqui? Fui eu, entendeu? Eu. Então, ele tem que se chamar Chiquinho. Entendeu bem, Lazinha? Chiquinho. Então, não ganha nada. Você não ganha nada, Lazinha. Essa criançada. Ai, meu Deus. O que eu tô achando estranho? Cadê o Zé Fim? Ela tava dançando, tava tudo animada. Mas, tá porque ela não tá vendo. Onde é que foi? Tomara que ela sossegue o pito de uma vez. Poxa vida. Não é justo de achar. Tem dois homens atrás dela. Dois. Ela tem o marido, tem o Tubi. Isso que ela deixa o meu Adrião de fora. Imagina. Não tá ficando louca. A nova deixa isso pra lá. Esquentando a cabeça com bobagem. Não se é pouco quente, não. Ela não quer nada com o Adrião. Será? Ah, minha filha. Umas com tantas e outras sem nenhum, gente. Não é justo, não. Não é possível. Agora... Ô, comadre. Eu até tô seguindo o seu conselho, sabe? Eu não tô dando bola pra quem é velho mais, não. Eu acho que tá funcionando. Ele já viu que tá funcionando. Porque tá meio assim, bonzinho. Tá até me ajudando, sabe? Andou na cozinha fazendo umas coisinhas, barriu até a casa. Oxê, então. Agora tem que ter aquele outro conselho que eu lhe disse. Tem que soltar esse cabelo bonito, meu Deus do céu. Andar com as bocas pintadas. Solta mais assim. Olha. Marinalva. O homem é fissurado em mulher cabeluda. Com os cabelos bem compridos. Quanto mais compridos, mais eles gostam. Oxê. Eu uso luacintinho porque Zé gosta que eu tinha. Que diz que fica mais fácil pra ele cheirar meu candor. E depois tem uma... Deixa eu lhe contar aqui nos ouvidos. Ele... Ai, que vergonha! Quer dizer? Não vai contar pra ninguém isso? Esquece o que aconteceu, tá bom? Não se fala mais nisso. E pelo amor de Deus, me deixe em paz. Guida, me perdoa. Aquele dia eu bebi demais, eu extrapolei, eu perdi o controle. Isso nunca mais vai acontecer. Eu só quero ser o teu amigo. Amigos? Eu tô te evitando o tempo todo nessa festa. Quando eu olho, você tá atrás de mim. O que que você quer? Tá certo. Eu entendi. Uma garota... Bonita como você vai querer com... Um aleijado como eu, né? Condená-la a viver nessa cadeira de rodas. Tudo bem. Eu não quero mais te prender aqui, não. Por favor. Vai se divertir, vai. Vai se divertir que você merece. Me deixa. Deixa sozinho. Tá bom. Eu fiquei magoada assim. Mas não é pelo fato de você agora estar numa cadeira de rodas. Mas é pelo fato de você, aquele dia, ter feito aquela bacharia. Tentado no meu quarto e tentado me agarrar à força. Eu te pedi desculpas, não pedi? Vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que nada aconteceu. Tá bom assim? Com licença. Solte! A pessoa quer fugir de mim, não é? Sim. Vem cá. E não grita, não. Me solte! O que você quer, seu idiota? Porque senão ninguém vai acreditar que você sentou no meu colo a marra, não é? O que eu quero? Solte! O que você quer? Um beijo. Só um beijinho. Fez tanta coisa pra não ganhar um beijo. E eu não consegui te dar aquela noite. Agora eu vou te dar. Me solte! Solta, moça. Ela tá pedindo. Solta! Me ajude. Cai fora daqui, cara. Eu não estou brincando, rapaz. Solta a moça, senão vai ser pior. Nós estamos aqui numa boa, numa maior love. E tu vem a zará? Zingana daqui, meu. Vai! Zingana! Eu ouvi muito bem quando ela gritou. Ela não te quer, cara. Solta! Solta! O que é isso? O que é isso? Para com isso! Ai, me ajuda aqui. Me ajuda. O Silvio tentou me agarrar e me beijar à força. Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Foi um safado. Foi um safado que me empurrou de lá de cima. Não é verdade. Eu estava admirando a fazenda quando eu ouvi... Mentira! Eu não aguento nem comigo. Ele empurou a minha cadeira lá de cima. Cala a sua boca! Capagete! Cala a boca! Me ajuda aqui. Sai de mim. Sai de mim. Toma teu rumo e some daqui, rapaz. Não fiz nada. Foi a Guida que veio atrás de mim. Ela sentou no meu colo. Fica quieto, rapaz. Cretino. É a segunda vez que ele tenta agarrar a Guida. A segunda, é? Capageste ordinário. Eu quero ver você aparecer aqui de novo. Ai, se eu não peste numa cadeira de rosa... Se eu vim, eu quero fazer contigo. Cala a sua boca! Cala a boca! Cala a boca! Vai, Dilma! O que mais é agora? Minha última! A última! Você não acerta nada! Eu quero ouvir! Vai lá! Ih, ih! Pô, eu acertei uma, né? Agora... O que é que você vai querer ganhar de presente, né? Não, eu não vou ganhar nada, porque você tem ainda um monte de agora. Ah, então agora é a minha. Você vai ver como é que eu vou acertar agora, cara. Ih, ih! Agora, vai. Ah, ei! Eu vou acertar mais uma! Ah, ei! 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 Eu acertei uma, você acertou duas. O problema é teu, né? E que que você vai escolher de presente? É, deixa eu ver. Aquela boneca eu não quero, né? Aquela boneca é muito feia, não. Ah, me dá aquela sombrinha florida ali. Isso, me... Me dê aqui. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. É, é, é. Oh, oh! Olha aqui! Automática, gente! Tu é louco, Adrião. O quê? Por que guarda-chuva no sertão que nem chove aqui? Nossa, é biriba que você não entende de mulher. Isso aqui é pra proteger a pele das moças. Ficar assim, branquinha, branquinha. Entendi. E pra quem é que tu vai dar isso aí de presente? Vamos. Adrião! Ufinho! Como é que você adivinhou que eu queria uma sombrinha nova? Quem disse que essa sombrinha é pra você? Não, senhor! Isso aqui já tem... Peraí, vai me dizer que vai dar de presente pra mulher do mané que... Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Julia, pega o Silvio e some daqui. Eu não devia ter deixado vocês dois entrarem na minha festa mesmo, né? Ele apontou mais uma, claro. Vocês vieram aqui só pra bagunçar. Você tá me expulsando daqui, Sandy? Se você quisesse me dar os parabéns, me desejar felicidades, você tinha vindo sozinha. Não tinha trazido um inimigo meu, um cara que me odeia. Espera aí. Comprigando por quê? A Julia é tua melhor amiga. Não, ela não é mais, mulher, pois ela foi. Ela tentou me derrubar, tramou contra mim. Eu sempre fui sua amiga. Foi você que me traiu. Ah, sem essa, Julia, eu não tenho culpa. Se o César não gosta de você, tá legal? Cara, você sempre foi como uma irmã pra mim. Eu nunca tive segredo pra você e você agora tentou me derrubar, se uniu com o Silvio. Você não presta, mulher. As coisas andam mal pro teu lado, hein? A barra tá pesada mesmo. Desculpe atrapalhar. Tua avó tá te chamando, quer falar com você. Ai, amor, sem crise de sumis agora, vai, por favor, tem dó de mim. Pega leve, é tipo uma irmã. Ah, tá. Então vamos ir mais aí. Que inferno. Desisto. Onde que o Silvio está? Eu não fico nem mais um minuto aqui. Ah, tá que enfim é uma boa notícia. Eu não sei onde o Silvio está, mas você procura e soube com ele daqui. Vão os dois juntos que vocês se merecem, Julio. Tá que saindo. Estragaram minha festa, viu, Julio? Não fala assim, Silvio. Até perdi vontade de dançar. De beijar também. Não. O que é isso, minha? Sou teu marido? Foi. Há muito tempo que não é. Todo mundo dizia que você estava me esperando. Foi, né? Você mentiu pra mim, dizendo que ia procurar trabalho em São Paulo. Só o que achou foi outra família. Quem que inventou uma mentira dessa? Seu filho, Juba. E não adianta negar, não, que ele sabe até onde você mora. Volte pra sua casa, volte. Volte pra seus filhos. Eu tenho muitas outras coisas pra fazer em minha vida. Ih, Nói, como é que fica? Gente... Eu tinha tanto medo de me juntar com outro homem. E aí, você aparecer... Encostar em mim e as minhas pernas ficarem bambas. Bobagem, meu Deus. Oh, né? Você me beijou e eu não sentia foi nada. Sefinha tá dizendo isso porque tá com raiva. Quer que me ajoelhe? E te peço perdão? Parece não, né? Volte pra onde você tava, volte. Volte pra onde você tava. Não tem espaço pra você e minha vida mais não. Mas eu vim pra ficar. Vim pra ficar com você. Você não sente mais nada por mim. Acabou, Mané. Você tá com nojo de mim. Acabou, Mané. Agora eu sou livre. Livre! 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 Livre. Livre. Livre! Livre! Ai, meu Deus. Você está me segurando nunca. Você me avisou que ia trazer esse sujeito aqui, não. Por que você fez isso? Mas eu não tenho que dar satisfação. Você tem que dar satisfação. Isto. O Tenório está nos ajudando. Você esqueceu, é uma troca. Você sabe muito dele. Eu sei que ele quer a Guida. A Guida pode fazer o que ele quiser. Agora, se esse sujeito tocar no fio de cabelo da Cíntia, ele vai ter que servir comigo. Como é que é? Não vai me dizer que você está... Não vou nada, mãe. Não vou nada, não. É que a Cíntia é sempre muito legal comigo. Ela gosta de mim. Ela gosta de você. Você não se enxerga. Você não se enxerga. Se ela dá um pouco de atenção a você, é porque isso é conveniente para ela. Ela adora provocar o jogo. É só por isso. Mas ela gosta de você. Ela não sabe que você existe. Por que você acha que ela não pode gostar de mim? Ela gosta sim. E gosta muito. Não tem por que ficar me enganando, não. Eu estou falando isso porque eu não quero que você sofra. Se eu não gostasse de você, eu não falava assim. Eu não me preocupava. Você está com o ciúme do seu filho, é Bernadette? E se eu estiver? Bem, afinal de contas, eu sou humana. Ou você acha que só você pode me vigiar, você pode me dar broncas? Bem, meu filho, você não é muito querido. Eu não quero que o Robinho seja... Você deixa de bobagem, né? Eu gosto da Cintia, mas... É claro que eu gosto muito mais do você, né, mãe? Eu, você... Minha mãe. É... Minha mãe. Minha mãe. Vamos lá. 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 Vamos lá.